O Amor Líquido de Zygma Bollman, escrito por Edijard Díaz de Vasconcelos, em primeiro lugar, no liberalismo econômico. Hoje, neoliberalismo, não é possível a existência do amor, pelo fato da exploração do homem pelo homem. O homem é a fonte da acumulação da riqueza. Com efeito, as relações humanas são de consumo. Como são as relações econômicas? O afeto é um produto do consumo, descartado tal qual é um objeto desgastado. Do mesmo modo, em que se trocam todas as coisas, o amor também é trocado. O neoliberalismo tem como fundamento a destruição da sociedade. Em defesa do indivíduo, tão somente aquele que for bem-sucedido. A sociedade contemporânea, aquela que se fundamenta na lógica política de todos, contra todos. Define-se o homem como lobo do próprio homem. O homem como lobo foi institucionalizado. O fundamento do Estado é a destruição da civilização. A consequência de tal prática, o relacionamento por rede, os contatos, são virtuais, sem se manter a longo prazo. Desse modo, vinculam as relações amorosas, sem vínculos sociais e familiares. Tudo é tratado como mercadoria, amor, afeto e sexo. Desse modo, a família foi destruída. Se algo não funcionar mais, substitui-se. Sendo assim, estabeleceu o preconceito. O que for velho, não tem valor econômico. Desse modo, funcionam os relacionamentos. Quando não se gostam mais, jogam fora. Depositam no lixo do consumo. No neoliberalismo, não existem relacionamentos. As relações são fragilizadas. A expressão, eu te amo, é vazia. Não há responsabilidade no afeto. Ninguém tem relação estável, duradoura. Tudo é frágil. Como são as relações de produção. Motivos pelos quais A sociedade é psicopática. Doente. Portanto, o sofrimento e a solidão Fazem parte da essência do novo homem. O homem é proibido de apegar A pessoa humana Tão somente Aos bens materiais. Motivo pelo qual Quando a pessoa é despossuída Apega-se em Deus Desse modo Explica-se o sucesso Da fé Pentecostal O homem Desesperadamente Não encontra outro meio de salvação A saída É a ilusão As pessoas compram Por desejo E não por necessidade A sociedade Política Líquida É frágil Leva a pessoa Às vezes Ao próprio suicídio Os homens Perderam A capacidade De sentimento Podem Encontrar Milhões De mendigos Caídos Pelas ruas É como ver o vento Bailando As folhas Das árvores Uma sociedade Dura e cruel O outro É objeto De lucro E de prazer No Neoliberalismo Não existe Solidariedade Humana O que existem São indivíduos Destruindo A sociedade O referido Modelo Deseja Inviabilizar Todos aqueles Que tem Como valor Os Princípios Da Justiça Social Artigo Escrito Por Ed Jardias Divas CIVAS Con sawas Vamos lá.